Mãe, como entre mim, o amor é grande assim, que não é de esforço. Mãe, cada dia que passa eu vejo em sua vida um momento de dedicação sem fim. Na sua entrega eu recebi, na sua renúncia eu construí. Na sua proteção eu me agradeço, eu vi sorriu e vi alcançar. E agora a mãe é o meu primeiro mês. Mãe, eu não teria chegado aqui. 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 Mãe, o amor é grande assim, que não é de esforço. Mãe, cada dia que passa eu vejo em sua vida um momento de dedicação sem fim. A sua entrega, eu me recebi A sua honra, eu vou sorrir A sua proteção, eu me alhecei Que sonhei de criança E agora eu vou lá, eu quero ver Amor, eu não me engano 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 E agora eu vou morrer Amor, eu não me engano Amor, eu não me engano Amor, eu não me engano A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL